Vou mostrar pra vocês a nossa luminária aqui, o luminário de armário, ela é muito legal porque aqui ficam todos os armários e você consegue retirar ela, ela é como se fosse uma barra de alumínio e aí você consegue encaixar ela aqui ó, aí quando você abre o armário ela já tem um sensor aqui e esse sensor ele detecta que teve um movimento de luz e aí ele acaba abrindo né, então é muito legal pra você organizar suas roupas, você fecha o armário e simplesmente quando ele abre o armário ele já ilumina direto. Aqui você tem todas as roupas pra verificar, vou mostrar pra vocês agora aqui ela iluminando e se eu desligasse ela na lateral como é que ficaria um armário no escuro, você não consegue identificar a sua roupa ó, ela tá muito escura, mas eu deixo na opção alto, ou seja, quando é alto ela só vai ligar quando realmente tiver um movimento, caso contrário ela vai desligar depois de alguns segundos e é bem fácil de encaixar, ele vem com esse negocinho de alumínio aqui que você deixa em cima no armário e você só encaixa a barra aqui ó e ela fica encaixada pro seu armário. É muito melhor você ver uma roupa na hora de selecionar se tá tudo em dia certinho, porque ela dá essa barra aqui ó e é perfeito pra armários ou ambientes escuros né, digamos que eu tivesse instalado uma lá em cima também já daria uma iluminação bem legal. É uma ótima luminária, pra quem quiser uma luminária de armário ela é bem fácil, bem prática e bem objetiva ó, tá aqui um pouco da estrutura dela, aqui tem a opção de auto ligar e aqui você pode recarregar, ou seja, como ela tem bateria interna você pode deixar ela e ela dura muito tempo, então você precisa recarregar a cada 3 meses, já que você não fica abrindo o armário toda hora né. Abriu, fechou o armário, abriu, ela tá encaixada ali, muito legal, assim tem um pouco da nossa luminária aí de armário pra quem quiser realmente colocar em lugares escuros, é uma ótima opção de luminária. Procurem aí, tá no nosso site aí também, nossa venda online, aqui ela tá totalmente ligada, mas eu vou colocar na opção auto, que assim que existir uma presença de movimento, ela acaba abrindo né. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, isso foi um vídeo mostrando um pouco da luminária, ela é toda feita de alumínio e um bastão de LED. Valeu, até a próxima, até mais e fui!